Bom dia meu amor, bom dia meu amor, a gente está indo passear, lembra o que a mamãe falou? Lindo, te amo! Tá com vergonha, igual o seu meu amor, obrigada. Olha o seu pão de queijo. A gente acabou de despachar as malas, agora a gente veio comer, tomar o café da manhã, porque não tomamos café da manhã, né meu amor? Veio dormindo de lá aqui, né Miguel? Quer o café de laranja? Não, amor. Não quer? Obrigado. O pessoal vai tomar café da manhã, olha o que ele pede. E esse não, meu amor? O que foi? O Homem-Aranha? O que foi, amor? Vocês querem ganhar uma mala, pessoal? Ganhar uma mala? Ganhar uma mala, até duas se vocês quiserem. Olha lá, tem a escolha, tem azul, tem laranja, tem cinza, tem uma verde lá do lado, tem de todas as cores que vocês quiserem. Não dá pra ver. A única coisa que vocês tem que fazer é o pessoal da Editora Abril. Aí a única coisa que eles pedem é o seu número do cartão de crédito. Ah, você tem que fazer uma assinatura. Não, só que pedem o número do cartão de crédito. Assinatura? E a assinatura. A assinatura custa quanto? Ah, daí a gente fala, a gente fala que você só dá o número do cartão de crédito, o que eles fazem ali, o primeiro mês é grátis. Aí ganha a mala, aí ganha a mala. Aí ganha a mala, na hora, é sair com a malinha já. O valor da assinatura vale 10 malas. Daí é um mistério. E agora a gente já entrou aqui na salinha de embarque, ó. O avião! Tchau, filho! Tchau! Olha o carrinho! Tchau! É! O avião! Olha o avião! Tchau! Ai, meu Deus do céu, o tamanho do avião. Ele gosta mais do ônibus do avião. O ônibus? Ele gosta mais do ônibus que do avião. Ele viu o ônibus. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Esse aqui é um fone pra vocês assistirem o desenho na TV. Do avião. Pode pegar. Pega. Fica boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Qual que é, amor? 15 C e 15 D. Oi, tudo bem? Boa tarde. Aqui? 15 C e 15 D? Preciso de alguma coisa pra você? Uhum. Tá doce? Tá doce? Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as saídas, que são duas portas à frente, duas janelas sobre as águas. Em caso de despressurização... Tchau. 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 um nhoque, aí ele tá esfriando ali porque tá bem quente aí eu pedi um um lanchinho desses assim e um café, porque eu preciso acordar porque a mamãe foi dormir 4 horas da manhã editando o vídeo, aqui olha a vista do quarto bem no centrão de São Paulo chegamos e já vamos saindo, e a gente vai tentar, na onde? na onde? no Youtube Space no Youtube Space daqui de São Paulo, aí a gente vai chamar o Uber pra poder ir né Miguel? vamos tomar e aí e aí Então essa daqui é uma das salas aqui do YouTube Space. Olha que lindo que é. Olha que lindo. Quantas colegadas tem essa televisão? Ai, meu sonho ter uma plaquinha dessa. Que legal. Aqui ela faz o workshop que ela falou? É, aqui é a sala de workshop. Que legal. E como a outra ainda tá ocupada, nós vamos usar essa por enquanto. Olha que legal. Achei lindo esse papel de parede. Que legal. Olha que é uma TV dessa. A mãe tá tão feliz, tão feliz, tão feliz. Reacordou, todo animado. Agora a gente vai arrumar o seu espaço, né, amor? É, eu tô. Meu Deus. Ela não consegue abraçar, ó. Tô água. 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 Água, água, 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 água. E chegamos aqui no hotel, e eu fui obrigada a tirar uma soneca, porque eu não estava aguentando. Está podre. Eu estava com muita dor no meu corpo. Olha meu olho, está todo borrado. Eu vou tomar um banho agora, para editar vídeo para vocês para amanhã. Olha que me tomou do computador. Engraçadinha. E saindo lá do Youtube, a gente foi para o shopping, daí a gente adiantou e já veio para cá. Né Miguel? E o Miguel como sempre, terrivelmente terrível. Super, hiper, ultra agitado. E é só a gente sair da rotina, que o Miguel fica muito, muito agitado. E ele testa a gente muito mais, quando a gente sai da rotina assim, ele quer fazer um... Ele acabou de pegar um biscoito e enfiou inteiro na boca. E foi incrível lá no Youtube né amor? Foi. Eu não vou voltar lá. Eu nem acredito gente, foi muito legal. Ai, o Miguel mordeu meu dedo! É um cachorrinho. É incrível né amor? É muito legal. Agora a gente agendou outro horário na quinta-feira. Ai a gente vai lá de novo para gravar mais vídeos para vocês lá. E quer morder meu pé! Cachorrinho! 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 Então é isso, esse foi nosso dia, nosso primeiro dia aqui em São Paulo e foi incrível. E amanhã a gente quer ir em um bairro né? Um bairro. Em um bairro que vende coisinhas japonesas. Não sei se vocês conhecem, quem conhece comenta aqui para mim o que eu vou achar de interessante lá nesse bairro. Eu vi que bastante gente gosta de ir lá para comprar coisa japonesa né? É então, é que ela falou a liberdade gigantesca. Então se vocês souberem onde que é certinho o lugar onde tem as coisas legais para comprar, tipo doces japoneses, pirulitos com escorpião. Então é isso gente, minha bateria já está acabando. E é isso, esse foi nosso dia. Não é só o Miguel que fica agitado quando sai da rotina. Um beijo e até amanhã! Tchau! Tchau!